Esse é o tema do doutor Responde de hoje, está aqui a Sabrina Sabino, que é médica infectologista. Doutora, bem-vinda ao Balanço Geral, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Doutora, é perigoso as pessoas irem, por exemplo, na prainha, que tem lá as capivaras perto do Rio Itajaia Sul, Ramiro, elas estão ali pertinho do mato, tem o ribeirão ali, em outros locais aí onde tem, a gente sabe que tem muita capivara aqui em Blumenau, na região, é perigoso? Que cuidados as pessoas devem ter, as famílias aí? Acho que o primeiro momento é aquilo que foi falado na reportagem, não criar pânico, né? Porque capivaras a gente tem aqui em Blumenau, isso a gente não vai modificar. Mas o principal é que esses carrapatos, eles ficam na vegetação. Então, no momento que fica na vegetação e a gente vai entrar no meio dessa vegetação, é que tem esse maior perigo, porque o carrapato vai nos procurar, né? Então, não necessariamente somente com as capivaras, então a gente tem diversos outros animais que também são hospedeiros, né? Então, o principal cuidado é quando a gente vai em alguma zona da mata, a utilização de roupas mais claras, realmente, cuidado, se tiver algum tipo de carrapato, a gente tem que ter um cuidado até mesmo em retirar, como que a gente faz essa retirada também, né? Usar roupas compridas, assim? Roupas compridas, a gente utiliza, pede para colocar as meias por cima das calças, porque eles vão subindo o carrapato, quando a gente visualiza o carrapato, acho que o importante é retirar com uma pinça, porque no momento que a gente vai retirar o carrapato com o dedo, por exemplo, ele solta uma linfa e é ali que tem a bactéria, né? O riquetia, que é essa bactéria contaminada no carrapato e que pode entrar na nossa corrente sanguínea. Vamos às perguntas aqui, muita gente participando, né? Tirando dúvidas agora do BG, o Amaury Lombardi, foi picado por vários carrapatos da capivara e da anta. Já faz dois anos, depois disso, periodicamente, vem umas manchas vermelhas com pus. O que ele pode fazer, doutora? Amaury, possivelmente não tem relação a essas picadas que você teve de carrapato com a febre maculosa, então acho que a primeira coisa é ficar tranquilo. E procurar o atendimento médico, porque pus significa que pode ter alguma outra bactéria, e não necessariamente ser por conta da picada do carrapato. A febre maculosa é uma febre elevada, doutora, fortíssima, que pode levar à morte em alguns casos. Exato. É raro isso acontecer, mas geralmente acontece com uma febre muito alta, uma febre de 39, 40 graus, dores pelo corpo, e basicamente se restringe a isso. E aí quando a gente tem, na história epidemiológica, falando, quando você vai ao atendimento médico, e o próprio paciente diz, olha, eu tive picada de carrapato, eu tive contato com carrapato, o médico imediatamente vai iniciar o tratamento, né, com um antibiótico, e esse caso fica leve. Mais perguntas, vamos aqui pra tela, doutor responde. Janaína, encontrei um carrapato na cama com susto, não me atentei se era carrapato estrela. Preciso procurar, né, já um atendimento médico no mesmo momento, ou devo esperar aparecer algum sintoma? Obrigado, Janaína, pela sua participação. Janaína, primeiro que o carrapato, a nossa preocupação é quando o carrapato fica na sua pele. Então, até porque, é importante alertar, que a gente só consegue transmitir a febre maculosa quando o carrapato fica em torno de 4 a 6 horas na pele. Então, não há necessidade nesse momento de procurar o atendimento médico. Mais uma participação aqui da nossa audiência do BG, o Sérgio Luiz, já temos casos em Blumenau, sim, né, doutora? Sim, Sérgio, já temos casos em Blumenau, já foram notificados e são 5 casos até o início desse ano. Esses dados são da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, contabilizando os 19, que a Daniela Secum acabou de falar pra gente aqui, não tivemos mortes em Blumenau. Isso é bom deixar bem claro, né, doutora? Não, exatamente. Nenhum caso grave, nenhum caso grave de forma alguma em Blumenau, casos leves tratados em casa sem internação hospitalar. Mais uma pergunta aqui, obrigado pelo carinho de sempre, você que manda pra gente aqui. O Júnior, falaram pra mim que se levar com, se lavar com álcool ajuda a evitar a doença, caso, né, tu seja mordido pelo carrapato, o álcool. Como é que funciona, doutora? A gente, o que não é questão do álcool, é quando você vê o carrapato, você tem que retirar ele de uma forma adequada, então, como eu mencionei, nunca com a mão, sempre com a pinça, pra não fazer o estresse no carrapato e liberar a linfa. E a limpeza realmente com o álcool, não quer dizer que vai evitar. Mas, se você tiver o carrapato com uma média de 4 a 6 horas, ele pode já estar inoculando a bactéria na nossa corrente sanguínea, né? A lavar é uma questão de higiene, de fato, principalmente na hora da retirada. Sabrina Sabino, infectologista, obrigado pela presença aqui no BG. Até uma próxima, doutora. Obrigada.